Você é uma daquelas pessoas que odeia uma confusão na frente de todo mundo? Você é uma daquelas pessoas que não gosta de situações constrangedoras? Então saiba que este vídeo aqui é pra você. Porque hoje, galera, nós vamos experimentar aqui o ovo torta de climão da Brasil Cacau. Nossa, isso é muito... É, gente, a Brasil Cacau esse ano veio arrebentando. Ela que foi a que trouxe mais sabores de ovos diferentes, tá? Nós já provamos aqui no canal o Delírios de Brigadeirão, mas que eu vou deixar aqui a sugestão de vídeo aqui em cima. Quem não assistiu, ó, corre lá pra assistir que tá bem legal. E hoje nós vamos provar aqui o torta de limão deles, tá? Mais um lançamento deles aqui. Este ovo aqui, galera, tem 400 gramas e ele custou R$ 84,90, tá? Vamos lá, vamos ver se ele é gostoso. Só que eu tô vendo aqui que ele é, galera, chocolate ao leite, tá? Ah, ó. Ele é um ovo de chocolate ao leite com recheio de marshmallow sabor torta de limão. Eu não gostei muito da dinda de torta de limão, então vamos ver. Pior que eu acho que ele é baseado na dinda de torta de limão, porque tem um desenho da dinda aqui na caixa. Vê se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem o desenho delas aqui, ó. Vamos ver. E, poxa, por que não fazer de chocolate branco, né? Ia combinar pra caramba com limão. A galera tá com uma mania de misturar chocolate ao leite com limão, né? Eu sei que na Europa, por exemplo, não é comum ter chocolate branco com fruta ou coisa do tipo, né? É mais é chocolate ao leite, né? Eles põem tudo com chocolate ao leite. Ó. Ó, a cascona dele aqui, né? Nada de mais. E dentro dele aqui. Bora cortar essa belezinha e vamos ver qual que é a dele, né? Queria tanto ter uma faca afiada pra jogar ele pra cima assim e cortar. Será que a gente consegue? Nossa, vai voar ovo pra longe pra caralho. Cara, eu dei o talho. Eu dei o talho, só que não foi até o final porque a faca é extremamente afiada. Não vai dar pra vocês verem aí, acho. Mas o talho foi dado aqui, ó. Nas duas pontas, ó. Tudo bem, tudo bem. Me empolguei. Vou cortar mais no meio aqui. Ó, bonito ele é. Temos um ovo bonito aqui, não? Dá uma olhada nele aqui, gente, ó. Temos aqui, ó, o marshmallow aí de torta de limão, né? O chocolate dele. Chocolate Brasil Cacau, basicão. Vamos comer? Bora. Vamos lá. Vamos provar. Bom, chocolate Brasil Cacau todo mundo já conhece, sabe que é bom. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Mas vamos provar aqui. Vamos lá. Primeiramente, por que que eles dizem torta? No chocolate, próximo ao marshmallow, mas ainda não no marshmallow, mas também na parte onde tem o marshmallow, tem aqui, ó, alguns pedaços de biscoito, vocês viram aí no clipe. Tem uns pedacinhos de biscoito, não estão na massa do marshmallow, mas eles estão na parte de baixo do chocolate, tá? E aí por isso torta, tá? Mas o recheio basicamente é o marshmallow de limão, que ao mastigar e misturar e emulsificar com esse chocolate ao leite, fica um sabor diferente e fica muito bom, tá? Agora, sem dúvida alguma, com chocolate branco ia ficar melhor. Mais doce. Ia ficar mais doce. Mas ia ficar melhor do que o resultado daqui. Eu gostei muito da combinação. Gostei dessa mistura de sabores. Acho que ficou bem agradável, melhor do que eu esperava. Mas ainda assim não se compara se ele tivesse chocolate branco. Ah, ele é bem doce, tá? É bem doce. Bem doce. Eu, às vezes, eu fico pensando que esse chocolate branco, se ele não, se fosse um chocolate branco não tão doce, ia suavizar mais e combinar mais ainda, fica melhor ainda. Agora, se fosse um chocolatão branco bem doce, aí, nossa senhora, isso aqui, meu Deus do céu. É porque muita gente se engana achando que o chocolate ao leite, ele é um chocolate que não deixa doce, ou que deixa muito menos doce. Não, cara. O próprio cacau, você pode trazer ele como se fosse um realçador de sabor, saca? Quando o cacau mistura com algo muito doce, ele fica muito ultra doce no paladar. Então, a gente pode interpretar o cacau como um realçador de sabor, neste caso aqui. Então, ele é muito doce sim, tá? Chega a ultra doce. Tipo, eu vou dar a segunda mordida aqui, com certeza eu já não vou querer comer mais, porque, meu, tá muito doce. Mas é bom, tá? Mas é bom. Eu acho que esse limão deveria estar mais azedo pra dar uma quebrada nesse doce. Não é o caso aqui. Como ele é um limão misturado com marshmallow, ele fica ultra doce e só tem um perfume de limão. Ele não deixa azedinho, tá? Ele deveria deixar azedinho e aí isso aqui ficaria melhor ainda, não ficaria tão ultra doce. Mas é bom, tá? Quem quiser comprar, pode comprar sem medo de ser feliz, que ele é ótimo. Pra presente, um ótimo custo-benefício também. Se você tem um amigo, uma amiga, ou qualquer parente, ou qualquer pessoa que você queira dar um ovo, e essa pessoa goste mais de um sabor doção, ideal, sensacional, tá? Pode dar sem medo de ser feliz, que isso aqui vai ser um ótimo presente. Gostei mais do sabor dele do que o de brigadeirão. Só que o de brigadeirão é maior e a diferença é de 15 reais por 200 gramas a mais. Então, o de brigadeirão compensa mais que esse. Só que o sabor desse aqui é melhor do que o do de brigadeirão. Então, galera, minha nota aqui pra ele. Ele é um preço mais baixo, ele tem um sabor melhor, só que ele tem menos chocolate que o de brigadeirão. Vai ser aí 8,5 também. Gostosinho, gostosinho. Ele meio que se equipara o brigadeirão. Mesmo tendo menos chocolate, mais custo-benefício ainda o brigadeirão. Até pela embalagem ser diferente, um pouco mais chique e tal, mas o sabor desse aqui é melhor, é um pouco mais elegante. Como ambos são bem doces, se eu tivesse que escolher entre um dos dois, eu iria nesse aqui, porque ele é mais charmoso, sem dúvida alguma. Então, uma nota 8,5 pra ele, galera. Tá de ótimo tamanho. Bom, galera, é isso aí. Então, amanhã temos mais um vídeo de ovo de Páscoa. Será que é o último? Eu ainda tô indeciso. Talvez a gente grave 7 ou talvez a gente grave 8 nessa temporada. Então, não perca o vídeo de amanhã, porque se ele for o último, o ranking dos ovos de Páscoa estará lá nesse vídeo. Então, não percam, tá bom? Galera, é isso aí. Vou deixar dois vídeos aqui pra vocês assistirem. Não se esqueçam de assistir. Clica aí no curtir, por favor. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. E é isso aí.